Hoje tá tudo lazer, morador fica à vontade Hoje tá tudo lazer, morador fica à vontade A criança tá brincando, tem churrascada na laje Mais tarde vai rolar bala e nós tá pronto pro problema É o complexo da alemão e o complexo da pé É o complexo da alemão e o complexo da pé De ponta a ponta, de bequim beco Tá tudo sendo palmeado, se brotar nó larga o dedo De reflexo no cabelo e de nóis que é merda Foi combinando com o AR e com a sigla do chefe Ontem eu escutei do Arrajado e era só confirmação Que a penha tá lazer, então aperta um balão Que a penha tá lazer, então aperta um balão Ontem eu escutei do Arrajado e era só confirmação Do complexo tá lazer, então aperta um balão Não, 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 não acredito que você quer ibope, porra Quer gracinha uma hora dessa? Segura essa porrada seca do PL Santos Só pedrada, não tem jeito Morador fica à vontade A criança tá brincando, tem churrascada na laje Mais tarde vai rolar bala e nós tá pronto pro problema É o complexo da alemão e o complexo da pé De ponta a ponta Tá tudo sendo palminhado, se brotar nó lá do dedo De reflexo no cabelo e de nóis que é merda Foi combinando com o AR e com a sigla do chefe Ontem eu escutei do Arrajado e era só confirmação Do complexo tá lazer, então aperta um balão Do complexo tá lazer, então aperta um balão Ontem eu escutei do Arrajado e era só confirmação Do complexo tá lazer, então aperta um balão